Se eu transfiro duas ou três vezes aos 42 anos e transferir só um embrião, sem análise genética, posso considerar falhas de implantação? Nesses casos, por exemplo, a principal falha de implantação pensada, ou seja, a hipótese, principalmente seria a causa cromossômica. Por quê? A chance de termos um embrião normal de três embriões depois dos 40 anos é praticamente um ou um a cada quatro. Então, tranquilamente, posso estar fazendo uma fertilização in vitro com 41, 42 anos, ter três ou quatro blastocistos e talvez um seja normal. Ou ter três e nenhum deles, tranquilamente, pode não ser normal. O que vai me dar, talvez, duas transferências negativas. Diferente acontece quando você fez um tratamento, por exemplo, com ovo doação. Eu atendi uma paciente que fez tratamento com ovo doação, ela tem 47 anos, transferiu duas vezes embriões de boa qualidade de uma doadora que tinha 29 anos. Isto significa que o potencial daqueles óvulos de mulheres de 29 anos. Quando temos óvulos doados, o potencial deles corresponde à da idade da mulher e não da receptora. Então, será que ela deveria ter engravidado? Eu acredito que de quatro embriões aos 29 anos, pelo menos um, talvez dois, deveríamos ter tido como normais. Diferente a situação depois dos 40. Mas é aí onde essa paciente, sim, temos que pensar, cuidado, alguma coisa está errada, provavelmente temos uma das alterações das falhas de implantação. Nas mulheres, então, precisamos principalmente sentar com o especialista e dizer, doutor, para a minha idade, quando o doutor acredita que eu cheguei a transferir embriões normais? Será que eu transfiro um único embrião bonito aos 33 anos? Um único e eu já tenho que ter uma gravidez? Qual é a chance de engravidar? Será que é 30%? Será que é 60%? Será que é 90%? Bom, isto você precisa discutir com o teu médico, porque um único embrião, provavelmente, antes dos 35 anos, pode te dar entre 25% e 50% de taxa de gravidez. Mas tudo depende da expectativa, da qualidade, expectativa pela idade, né? A qualidade do embrião e se todos os outros pontos foram controlados. O mais importante que nós precisamos fazer quando vamos fazer um tratamento de fertilidade. Fertilização in vitro é só fazer embriões e transferir? Não. O mais importante é avaliar o casal detalhadamente. Perfil hormonal, saber como está a tireoide, saber os níveis hormonais, será que a vitamina D está sendo bem? Ela está tomando suplementação, por exemplo? Tudo isto é feito no começo do tratamento. Por quê? Porque quando eu vou transferir, eu preciso ter tudo isto controlado. Sabemos que pequenos detalhes podem fazer com que você não tenha aquele equilíbrio para poder receber esse embrião e ter uma gravidez. Então, avaliação tanto da mulher, um pouco mais detalhada, sabendo os níveis hormonais, e não só, olha, HIV, hepatite, está tudo certo, vamos fertilizar e transferimos. Não. Precisamos saber também como está a tireoide, como está a prolactina, será que ela está com glicemia correta, será que está com anemia ou não? Tudo isto são fatores que podem atrapalhar também. Então, é importante. Também, o fator masculino. Nós sabemos hoje que existem alterações no homem que podem tranquilamente produzir menor qualidade de embriões, falhas de implantação, abortamentos, tudo isto pela avaliação do homem. O que hoje, na América Latina, ou não sei no mundo, mas pelo menos na América Latina, ele é bastante deixado de lado. Eu vejo pacientes que fizeram um, dois, três, quatro tratamentos de fertilização in vitro com um espermograma, que foi um espermograma feito, talvez, dois anos antes da primeira fertilização in vitro, que não foi repetido, que não tem outra avaliação. E essa paciente, por que chegou para mim? Chegou para mim porque, evidentemente, ela não conseguiu gravidez e teve uma avaliação, talvez, menor ao que deveria ter sido feita. Mas, bom, primeira causa, então, alterações nos embriões. Nós temos que, nós não podemos pensar que com uma única transferência vamos ter falhas de implantação. Por quê? Porque nós não temos. Claro que, de novo, segundo a idade, o médico vai nos dizer eu já esperava que você engravide, ou eu ainda precisaria fazer mais uma transferência para a gente chegar ao número mínimo de embriões que nos daria a chance de você ter uma gravidez. Por quê? Porque também perder tempo e fazer tratamentos desnecessários e interferir com terapias que não têm demonstração científica suficiente pode piorar a chance de implantação em vez de diminuir. E isto é muito claro quando vemos pacientes que a doutora, eu apliquei isto, mais outro, mas fiz aquele teste e estou tomando também isto, estou tomando inhame, estou tomando também DHEA, e estou tomando tantas coisas, tantas coisas que tiram elas do normal. Quando tiram elas do normal, o que acontece? Nós estamos saindo do normal e a natureza é quem mais sabe. E ter um endométrio, disto nós vamos falar depois também, ter um endométrio o mais parecido ao que acontece na gravidez natural é o ideal. Existem no útero também, muito perto, nós temos as trompas. Lembrem-se que nós temos o útero aqui, esse útero tem as duas trompas. Muitas mulheres que fazem fertilização in vitro, elas fazem fertilização in vitro porque as trompas não funcionam. Graças a Deus, a fertilização in vitro pode conseguir os óvulos, fertiliza e coloca o embrião dentro do útero. Mas alguma dessas mulheres que fazem obstrução das trompas, elas vão ter essas trompas cheias de líquido. E sabemos hoje que esse líquido, se é visível pelo ultrassol, tem muitas chances desse líquido estar contaminando a cavidade onde está o útero. E o embrião é tão sensível, o endométrio é tão sensível, que esse útero contaminaria e não deixaria que o embrião se implante. Nós já sabemos que temos uma diminuição da taxa de gravidez, essa seria a nossa taxa de gravidez normal. Se temos hidrosalpinge, nós teremos entre 30% e 50% menos de chance de conseguir uma gravidez com a hidrosalpinge. E o que fazer? A hidrosalpinge, podemos obstruir ela ou podemos retirar as trompas. Mas cuidado com isso. Por quê? Porque qualquer cirurgia que você faz pode chegar a diminuir as chances. Por quê? Porque diminui a reserva ovariana. Sobretudo se você vai retirar as trompas. Diminui a reserva ovariana. Isto já está comprovado cientificamente. Então, primeiro, cuidamos dos embriões. Vamos conseguir embriões. Depois de conseguir embriões, é que nós vamos ir para cuidar das trompas, melhorar esse útero e aí sim fazer uma transferência dentro de tudo controlado. Existe uma outra alteração que se chama endometriose. Mas estou falando da endometriose quando ela afeta o útero. Nós vamos ter o útero e vamos ter algumas pequenas glândulas dentro do músculo. Elas deveriam estar só dentro da cavidade. E a endometriose são essas pequenas glândulas que estão no meio do músculo, onde não deveriam estar. E esse processo, produzem um processo inflamatório. Isto, hoje, facilmente pode se cuidar. Nós vamos usar medicamentos para diminuir esse processo inflamatório. Cuidados durante dois, três meses, nos preparando, seja com comprimidos ou seja com injeções, para que essa endometriose, que se chama adenomiose, que está no útero, ela diminua esse processo inflamatório e a gente possa ter uma boa taxa de implantação. Quando temos uma pequena quantidade, em geral, isto não vai afetar. Mas tem mulheres que, por exemplo, são facilmente visíveis, umas lacunas no miométrio, ou seja, no músculo do útero, que são essas lacunas de glândulas, que são de adenomiose. Endometrite é a presença de bactérias no útero. Duas coisas que nós fazemos de rotina. Uma, cultura do canal cervical. Alguns estudos discutem se isto realmente tem efeito ou não, mas nos fazemos porque é o único que tínhamos ao alcance. Agora existe também a possibilidade de fazer uma avaliação por biologia molecular, ou seja, saber, entender realmente qual é a bactéria que está aí, para saber o DNA, se essas bactérias estão aí. Sim, realmente está confirmado. Perfeito, isto já com biópsia. Mas não é todo mundo que nós vamos fazer. Então, primeiro, fazemos aquela cultura, e quem não fazemos a cultura é porque já pensamos em avaliar diretamente uma biópsia no endométrio e mandar para análise, mas essa análise é uma análise genética. Por quê? Porque a histeroscopia, histeroscopia é quando entramos no útero com uma câmera, ela depende muito do operador. O operador quer dizer, o médico que está vendo, o médico que está fazendo o exame, às vezes ele pode parecer que está tudo normal, e temos uma infecção. Ou podemos achar que está tudo alterado, e nós não termos alterações, realmente não ter nenhuma infecção. Hoje, por isto, em pacientes que temos falhas de implantação, fazemos o exame com análise genética dessas janelas de implantação, e das bactérias que estão dentro da microbiota normal, ou as que estão produzindo endometrite. Tratamento das endometrites antibióticos, e logo precisamos de bactérias boas. Não sei se vocês ouviram falar disto, mas assim como existem probióticos também para o intestino, nós vamos ter probióticos para o endometrio, porque já tem estudos dizendo, olha, mulheres que têm essas bactérias boas, têm maior chance de gravidez. Mulheres que têm bactérias boas muito baixas, elas têm menor chance de gravidez. Então, todos esses cuidados hoje, são tomados por nós, para pacientes que suspeitamos que podem ter falhas repetidas de implantação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti